FURACÃO DA BILUZINHA 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 O swing quebradeira do momento Furacão da bilusinha Alô Gabriel, escudo O swing quebradeira do momento O furacão chegou, cantando esse refrão Se não aguenta pra que veio, aqui não é mole não Quero ver essas alvinhas descendo até o chão Eu disse chão, 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 na dança do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão O fracão passou e arrastou a multidão Embalançou a praça, embalançou o coração Quero ver essas alvinhas batendo o bumbum no chão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Cantando esse refrão, se não aguenta pra quem veio A vida é mole não, quero ver essa novinha descendo até o chão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 com a banda furacão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Eu disse chão, 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 na frente do paredão Alô, Jomeiro Moreno! Huracão da Biluzinha, o suminho de quebradeira do momento Huracão da Biluzinha Huracão da Biluzinha, sente a minha pegada e vem! Já comprei meu paredão, o som já tá ligado O whisky importado na beira da piscina Vou chamar minhas amigas pra beber e farrear Essa nova pancada que a galera vai gostar Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Vê que eu vou mostrar como se faz a minha docinha Bota a mão na cabeça, empina a bundinha Vê que eu vou mostrar como se faz a minha docinha Bota a mão na cabeça, empina a bundinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Já comprei meu paredão, o som já tá ligado O whisky importado na beira da piscina Vou chamar minhas amigas pra beber e farrear Essa nova pancada que a galera vai gostar Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Alô, Maiado, paredão! Alô, Bodão, paredão! Alô, Alcione, paredão! Pitbull da Bahia! Sente a pegada da Biluzinha Vê que eu vou mostrar como se faz a minha docinha Bota a mão na cabeça, empina a bundinha Vê que eu vou mostrar como se faz a minha docinha Bota a mão na cabeça, empina a bundinha Mão na cabeça, empina, bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina a bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina a bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina a mão na cabeça, empina a bundinha na dança da Biluzinha Mão na cabeça, empina a bundinha Mão na cabeça, empina a bundinha, empina a bundinha Mão na cabeça, empina a bundinha, empina a bundinha Mão na cabeça, empina a bundinha, empina a bundinha Mão na cabeça, empina a bundinha, empina a bundinha, empina a bundinha Mão na cabeça, empina a bundinha Mão na cabeça, empina a bundinha, empina a bundinha Mão na cabeça, empina a bundinha Eu tenho uma periquita, tá doidinha pra voar O meu pai não deixa eu dar A minha periquita, periquita tá malvada Tá doidinha pra voar O vizinho me pediu a periquita pra cuidar O meu pai não deixa, o meu pai não deixa eu dar A minha periquita tá doidinha pra voar Periquita tá malvada, tá doidinha pra voar A danada tá bichinha, não para de piar Pia, 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 periquita Pia, periquita, pia, periquita Pia, 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 piriquita, pia, piriquita, pia, piriquita Eita, piriquita malvada, tá tardinha pra voar, segura a piriquita, pai Huracão da Biluzinha Huracão da Biluzinha, o swing terradeira do momento Quando você foi embora eu confesso que chorei, agora meu amor, chegou a sua vez Quando você foi embora eu confesso que chorei, agora meu amor, chegou a sua vez Chora, 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 vai pagar pelo que fez Chora, 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 vai pagar pelo que fez Chora, 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 chegou a sua vez Pensou que me enganar era vantagem pra você, esse foi o remédio pra eu pôs te esquecer Pessoa que me engana era vantagem pra você Esse foi o remédio pra eu pois te esquecer Goli, goli de paixão, você tá quase morrendo Estou aqui curtindo e você aí sofrendo Goli, goli de paixão, você tá quase morrendo Estou aqui curtindo e você aí sofrendo Tô de boa, tô de boa e você sofre da toa Tô de boa, tô de boa e você sofre da toa Tô de boa, tô de boa e você sofre da toa Alô Araciba aí, alô Marinho Alô JL, publicidade Pessoa que me engana era vantagem pra você Esse foi o remédio pra eu pois te esquecer Pessoa que me engana era vantagem pra você Esse foi o remédio pra eu pois te esquecer Goli, goli de paixão, você tá quase morrendo Estou aqui curtindo e você aí sofrendo Goli, goli de paixão, você tá quase morrendo Estou aqui curtindo e você aí sofrendo Tô de boa, tô de boa e você sofre da toa Estou de boa, tô de boa e você sofre da toa Huracão da Biluzinha Contatos para show é o 07599 23 58 26 Huracão da Biluzinha O swing quebradeira do momento Huracão da Biluzinha O swing quebradeira do momento De segunda a sexta-feira ainda tô na bagaceira Sabadeiro e domingo eu tô curtindo a saideira De segunda a sexta-feira ainda tô na bagaceira Sabadeiro e domingo eu tô curtindo a saideira Hoje estou solteira, hoje estou jogada Hoje estou na pista, só volto de madrugada Pode tirar sua onda, curtir a sua vida E hoje estou solteira e vou sair com as amigas Eu não tô ligando pra que o povo vai falar Hoje estou solteira e não tem hora pra voltar É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Agora estou curtindo a minha vida Agora estou curtindo a minha vida Agora estou curtindo a minha vida Alô Gabriel Estúdio Segunda a sexta-feira ainda tô na bagaceira Sabadeiro e domingo eu tô curtindo a saideira De segunda a sexta-feira ainda tô na bagaceira Sabadeiro e domingo eu tô curtindo a saideira Hoje estou solteira, hoje estou jogada Hoje estou na pista, só volto de madrugada Pode tirar sua onda, curtir a sua vida E hoje estou solteira e vou sair com as amigas Eu não tô ligando pra que o povo vai falar Hoje estou solteira e não tem hora pra voltar É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Agora estou curtindo a minha vida É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Agora estou curtindo a minha vida É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Agora estou curtindo a minha vida É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Agora estou curtindo a minha vida É bagaceira Contatos para show É o 9923-5826 Falar com Claudiana Produções Huracão da Viluzinha O swing quebra a beira do momento Huracão da Viluzinha Contatos para show É o 0759923-5826 A fogueira tá queimando O forró tá começando Sou foneiro, puxo, fale que a galera quer dançar É noite de São João e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo, fale que a galera quer dançar Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo, fale que a galera quer dançar A fogueira tá queimando O forró tá começando Sou foneiro, puxo, fale que a galera quer dançar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo, fale que a galera quer dançar Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Vou cair na brincadeira e não tem hora pra parar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Me dá um beijinho, me dá um beijinho Vem lá no escurinho para a gente namorar Me dá um beijinho, me dá um beijinho Sou foneiro, puxo, fale que a galera quer dançar Balão que sobe, sobe na garoa Sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Balão que sobe, sobe na garoa Sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Sobe, sobe balão Ou deixe o balão subir Você tá na altura, balão Um dia você pode cair Sobe, sobe balão Ou deixe o balão subir Você tá na altura, balão Um dia você pode cair Balão que sobe, sobe na garoa Sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Balão que sobe, sobe na garoa Sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Sobe, sobe balão Sobe, sobe balão Ou deixe o balão subir Você tá na altura, balão Um dia você pode cair Balão que sobe, sobe na garoa, sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Balão que sobe, sobe na garoa, sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Balão que sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Balão que sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa Balão que sobe, sobe atrás da lua, quanta gente boa